Oh my god Tu 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 PÁ Eu preciso relaxar Fazer um chazinho aqui Fazer um chazinho aqui rapidão Eu tenho que relaxar na banheira, é bem gostoso Por que que eu ainda não tô relaxada? E aí, vamos embora? É, já cansei disso Tchauzinho Deixa eu falar aqui, licença, ê Tô indo embora, é, eu sei, eu sei É, eu tenho outras coisas pra fazer Eu tenho que vazar agora mesmo Tchau, foi muito bom te ver Oh meu Deus, oh meu Ai, cacete, porra Vou vazar, é, eu sei Não vou falar com ninguém, eu não quero Foi muito bom, gente Ai, eu odeio ir embora de festa Espere, moça Quero você aqui Estou indo embora, eu tenho que ser em Oriente Ai, me senti a cara lenta Eu não vou chegar lá Isso que eu estou com o fomego e aula Isso que eu não fico aqui, estenda Parece que eu vou fazer Ele começou isso com o fomego e aula Eu... Pô, pô, pô Eu vou fazer um peixe de dedo Tá bom, pô, 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 mais Espere, hei, 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 hei Você acabou de chegar É, acabou de chegar É, acabou de chegar, não é? Eu não, nunca fez chegar ali Eu vou chegar aqui He, hei, hei, vovó Eu vou vocer aqui Vovó 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 Ele chegou aqui, fez NASA Vovó É isso O que? Eu vou surgir de copa e eu digo tchau! Vá! Vá! Onde é que? Não vencerei a Kiss Eu tô com a vencedora Kiss Ah, bobas? Não, você já vem aqui! Entendo nisso, boy Posso ganhar a casa? Pai, não faça que jeito! Até mais! Eu fui largada! Licença, pai Você sabe, boy, seu pai tá aqui pra tudo que você quiser Verdade, né? Pai, pode trocar o óleo do carro pra mim? Tudo pela minha filhinha